Olá, está no ar, mas o Pensando Bem, o nosso papo de hoje é sobre a Constituição Federal Brasileira. Para falar conosco sobre esse tema, nós temos dois convidados super especiais. Um que é membro da Comissão Municipal da Arquidiocese de Belém e ex-presidente da UAB Sessão Pará, professor Dilson Silva. Muito bom vindo, professor Dilson, Pensando Bem. Boa noite, Francisco. Boa noite, padre Bruno. E o outro convidado é o jurista Zeno Veloso, que está a caminho, daqui a pouco está chegando aqui nos nossos estúdios, e também vai contribuir com essa reflexão. Acho que nunca se falou tanto em Constituição Federal Brasileira. A gente deu um cenário tão agitado da vida política, reformas, propostas, carta magna, se pergunta, sempre se questiona, isso é constitucional, não é constitucional? Mas para que a gente possa entender de fato o que é a Constituição Brasileira, a sua importância para o Estado brasileiro, nós vamos começar com a primeira pergunta, padre Bruno. Professor Dilson, é um prazer tê-lo conosco, um grande prazer. Então, a primeira grande questão, para todo mundo poder entender, o que de fato vem a ser uma Constituição Federal, e qual a sua importância para um país, particularmente para um país que se respeite, evidentemente. Padre Bruno, é uma satisfação estar aqui no Pensando Bem, programa de muita importância para a nossa sociedade, criado na nossa comissão. Comissão Justiçal, da qual o senhor faz parte. Com muita honra. Para que a gente possa ter a noção do que é uma Constituição, nós iríamos pensar, em primeiro lugar, a consciência de um povo soberano. Então, esse povo é soberano, ele tem a capacidade, só ele possui o poder de definir a sua organização como Estado. E daí, no século XVIII, logo após a Revolução Francesa, um padre e político francês, Emmanuel Cies, ele teorizou esse poder através de uma teoria que foi conhecida como teoria do poder constituinte. Ou seja, pela qual ele dizia que só o povo é que tem o poder de se organizar politicamente. E aí nasce, a partir daí, a ideia da Constituição escrita. É a partir daí que começa o constitucionalismo. Esta Constituição é a expressão da soberania popular. Pensou-se, inicialmente, que esta Constituição só poderia ser modificada pelos próprios órgãos que a elaboraram. Isso era impraticável, porque isso seria, toda vez, uma assembleia de representação do povo com a finalidade específica de fazer a Constituição. E aí, sedimentou-se o princípio da Constituição e se estabeleceu, gradativamente, o reconhecimento da superioridade da Constituição, que começou com o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos e depois a Europa, já em 1920, com a Constituição da Áustria, a grande contribuição de Kelsen. Então, a Constituição é a lei que é votada por uma assembleia constituinte. O que é assembleia constituinte? É uma assembleia eleita pelo povo, cujos representantes têm apenas uma função, que é exercer o poder constituinte. Ou seja, fazer a Constituição. Feita a Constituição, nós vamos ter os poderes ordinários, que são aqueles poderes que a Constituição cria. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, e isso a partir da nossa primeira República, primeira Constituição. Quando, vou falar da nossa primeira Constituição, quando ocorreu, em que circunstâncias, em que contexto? Bem, nós tivemos na história da nossa Constituição, que é, portanto, essa lei superior, que nenhuma outra lei pode se sobrepor. Então, ela é o limite de atuação, ela traça o limite de atuação de todos os poderes. Nós tivemos a nossa primeira Constituição ainda no Império, quando, depois da Independência, nós tivemos, em março de 1824, uma Constituição, na qual o Imperador detinha o poder controlador, que era o chamado poder moderador. Então, nós tínhamos quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário, e o moderador, que era exercido pelo Imperador, juntamente com o poder executivo que ele detinha. Depois, nós tivemos o problema das questões sociais, que abalaram o mundo, e o Brasil encarava, nos seus primeiros momentos, a questão social, como disse Arthur Bernardes, sendo o caso de polícia. Aí houve a Revolução de 1930, se propondo a fazer uma mudança do Estado liberal, e, vitoriosa a Revolução de 1930, depois nós nos reconstitucionalizamos, e tivemos uma Constituição em 1934. Mas, antes de 1934, nós tivemos em 1991, que foi exatamente depois da proclamação da República. A primeira republicana é de fevereiro de 1891, mas era eminentemente liberal, e não respondia às questões sociais. E aí, vem a Constituição de 1934, quando inaugura um capítulo chamado da Ordem Econômica Social. É quando nós deixamos de ser um Estado abstencionista e liberal, para nos transformarmos em um Estado intervencionista e dirigente. Explica um pouco disso, intervencionista, liberal, essa terminologia para os nossos... É uma mudança até na concepção da evolução dos direitos individuais. Porque nós tivemos os direitos, que chamamos da primeira geração, que foi após a Revolução Francesa, que era aquele direito negativo. Quer dizer, o Estado não intervire nas relações econômicas sociais. A mulher, a criança de 7 anos, era igual ao capitalista mais desumano. E o Estado não olhava para isso. Então, quando nós chamamos de Estado intervencionista, é que ele passou a intervir nas relações sociais, para proteger o hipossuficiente. E é aí que nós criamos, em 34, um capítulo chamado da Ordem Econômica e Social. Onde nós vamos começar a ter os primórdios da Justiça do Trabalho, que vem surgir depois, em 41, ela é estabelecida. Então, quer dizer, as primeiras conquistas de aposentadoria dos ferroviários, das primeiras legislações de natureza social. Mas a nossa Constituição de 34, ela foi, assim, uma conjugação das forças diametralmente opostas. Unitaristas com pluralistas, federalistas com unitaristas, socialistas com liberais. Então, disse que ela foi uma Constituição natimorta, porque ela é de julho de 1934, previa a eleição de presidente, Getúlio continuou e deu golpe em 10 de novembro de 1937. Ou seja, ela apenas vigorou três anos e quatro meses. Porque aí, o golpe de 1937, nós tivemos um retrocesso político. Infelizmente, no aspecto social, Getúlio Vargas continuou. Mas, politicamente, nós fomos a ditadura do Estado Novo, uma ditadura fascista, que durou até 1945. Quando aí Getúlio cai, caíram as ditaduras nazi, nipofascismo. E aí o Getúlio cai e é convocada uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte aprova a Constituição de 1946. E ela mantém o modelo de 1934, avançando. Aí nós temos a primeira manifestação, inclusive, de participação de lucro do trabalhador na empresa, só que nunca foi viabilizado pela lei ordinária. E aí nós tivemos 1946. Depois tivemos a crise do parlamentarismo, quando o João Goulart deveria assumir a presidência da República e as forças conservadoras. Reagiram, pretenderam dar um golpe, mas aí a sociedade reagiu. E, politicamente, qual foi a solução dada? Foi implantar às pressas um parlamentarismo, que depois, em plebiscito de 6 de janeiro de 1963, ele foi repudiado pelo povo em consulta popular, em plebiscito. E aí voltamos o presidencialismo. Aí tivemos o golpe de 64, que em outubro de 65 acabam os partidos políticos e estabelecem o bipartidarismo, onde surge a arena de um lado e o MDB de outro lado. Por que não partidos? Porque, através do ato institucional número 2, de 27 de outubro de 65, foi proibido o uso da denominação partido. Aí ficaram essas duas siglas. Até que nós, graças a Deus, nos redemocratizamos, mas, antes disso, nós tivemos uma reconstitucionalização. Pois é. Com a função de 67. Então, o que aconteceu com a Constituição durante o golpe militar? Foi eliminada a Constituição? Não. Quando chegou, nós tínhamos uma série de atos institucionais, quatro atos institucionais, e aí, o sistema, o famigerado AI-5, já vem surgindo a Constituição de 67, que ele é de 13 de dezembro de 1968. 68. O que acontece? No final de 66, nós tínhamos uma série de atos, a Constituição de 46, Vigorã, mas nós tínhamos uma série de três atos institucionais e uma dezena, centena de atos complementares que regulavam a vida no país. Então, a Constituição era só para as pequenas questões entre particulares. Politicamente, nós não tínhamos realmente a Constituição, estava apenas aí no papel. E aí, o comando do sistema militar, da ditadura militar, convoca, através do adicional número 4, o Congresso Nacional para votar uma Constituição. E essa Constituição é mandada pelo sistema e o Congresso simplesmente homologa e aprova essa Constituição em janeiro de 67, que entra em vigor em 15 de março de 1967. Então, ela foi, na verdade, uma Constituição outorgada, que significa quando ela é imposta pelo detentor do poder e não resultante da vontade popular, aí tivemos essa Constituição outorgada. Eu me lembro do senador que disse, certa feita, que a Constituição de 67 era uma das mais democráticas que nós tínhamos. Mas essa afirmação é baseada em quê? se nós olhássemos realmente o conteúdo dela, ela era democrática, mas só que aquilo não era para valer. Tanto que... Era para inglês, de ver? Nós tínhamos a imunidade parlamentar e no dia 7 de setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, ele fez um discurso criticando essa realidade que eu, em poucas palavras, tentei dizer, de falta de liberdade, de... precisavam restaurar a democracia e a Constituição assegurava esse pronunciamento dele. Ele tinha total liberdade, imunidade... De falar o que achasse melhor. E ele fez o pronunciamento e disse o seguinte, que ele convidava, pedia que as mulheres dos generais, a semelhança da comédia grega Isistrata, fizessem, como as mulheres gregas fizeram, fizessem greve de sexo com os generais. Quer dizer, ao usar desta figura, desta expressão, ele atingiu o cerco do sistema que se sentiu violentado e a Constituição dizia para processar se achar que houver que há crime, terá de ter a licença da Câmara de Deputados. Naquele tempo, hoje nós não temos mais isto. A Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados, ela era de maioria mais do que absoluta de representantes do partido do sistema, da Arena. Mas tinha muitos parlamentares que se conscientizaram do seu papel e ao ser pedido licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, a Arena com a maioria à Câmara de Deputados negou. E ao negar, em 13 de dezembro, o general Costa e Silva o vice-presidente era o Pedro Aleixo, que relutou um pouco, mas também não se manifestou. E aí ele editou o ato institucional número 5, que permitia ao presidente da República caçar mandatos, fechar o Congresso, fechar a Assembleia Legislativa, fechar as Câmaras Municipais, suspender direitos políticos. Quer dizer, aí se implantou efetivamente a ditadura no seu período mais forte. E aí nós vivemos esse sistema com o AIC até chegarmos à reconstitucionalização que foi em 1988 com a atual Constituição. Que é essa que a gente vai se debruçar. O professor Edilson Silva como um bom professor constitucionalista nos deu uma aula condensada, mas bastante clara de todo esse processo histórico. E nós vamos chegar finalmente à história mais recente referente à atual Constituição. No segundo bloco, Francisco? Nós queremos só avisar aos nossos telespectadores que você pode participar do nosso programa através do 88013444 que é o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente e você pode perguntar ao professor Edilson Silva e também ao jurista Zeno Veloso que já se encontra no nosso estudo. Já, já se encontra. E vai participar no segundo bloco. O tema de hoje é Constituição Federal de 1988. Mas há que tempo de o professor responder mais uma perguntinha ainda, Padre Bim? A pergunta básica é por que é tão importante? Por exemplo, o senhor vai ter que responder em alguns segundos. a Constituição de 1988. O que o senhor considera importante desse novo instrumento de juízo? A Constituição de 88 é tão importante porque ela primeiro dá o fim à ditadura militar. E ela inicia um período de restauração da nossa democracia. E ela traz importantes mudanças porque ela traz dentro de si aquilo que as outras construíram no Brasil, que era uma série dos princípios constitucionais que supera aquela visão meramente liberalista das Constituições anteriores. Porque quando eu ingressei no curso de Direito, aí qual era a definição de Direito? Era um conjunto de princípios uma coisa e normas outra coisa. Então, o princípio era algo que não tinha nenhum valor. Então, a pessoa ficava naquilo que estava na Constituição. Então, hoje a Constituição ela estabeleceu uma série de princípios princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, tanto que nós temos hoje uma mudança completa da visão daquilo que é o Direito. Chegamos àquele momento de podermos afirmar que o Direito não é apenas a vontade legislada pelo Estado. Mas deixa eu fazer uma provocação, Edilson. Eu vou fazer uma provocação no final desse bloco. Você falou que a Constituição é elaborada por constituintes eleitos exclusivamente para elaborar a Constituição. No caso de 88, na verdade, aconteceu dessa maneira porque os constituintes depois ficaram no Legislativo, se não estou enganado. você tem que bater o recorde de 30 segundos. Teoricamente, o que se pretende, na verdade, genuinamente democrático é a Assembleia Constituinte eleita para fazer a Constituição e acabou. Mas nós temos pouco exemplo disso. Das 406, foi convocado, mas em seguida continuou. Aí nós chamamos o que aconteceu. Nós tivemos uma Assembleia Constituinte Congressual, ou seja, o sistema convocou a Constituinte, mas disse, aquele convocou ao mesmo tempo a eleição para o Congresso Nacional, deputados e senadores, e disse, esse Congresso que vai ser eleito funcionará também como Assembleia Constituinte. Já era alguma coisa em função de uma ditadura que a gente tinha. aí veio, mas ela funcionava de manhã como Assembleia Constituinte e funcionava. E foi, na verdade, uma Assembleia aberta, porque nós tivemos como nunca aceitação de emendas populares, de propostas populares que foram inseridas no gojo. Com certeza, a Constituição de 88 foi um marco histórico na nossa... E no segundo bloco a gente vai aprofundar especificamente sobre a Constituição de 88. Então vamos para um breve intervalo que a Sando Bem está falando hoje sobre Constituição Federal Brasileira. E o jurista Zeno Veloso já se encontra no nosso estúdio e no segundo bloco para participar conosco. Não esqueça de mandar mensagem para o nosso WhatsApp para o 88023444 e participe conosco. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem falando sobre a Constituição Federal Brasileira que já se encontra aqui nos nossos estúdios também para contribuir com essa reflexão. O Zeno Veloso que é jurista também foi assessor da Constituinte e participou também como colaborou com a Constituição desse instrumento tão importante para o Estado brasileiro e foi muito importante também na Constituição do Estado do Pará. Mas ele vai falar um pouquinho sobre o papel dele nesse processo todo. Você pode participar mandando perguntas pelo nosso WhatsApp no 988023444 repetindo 988023444 muito de sua pergunta. Agora nós temos além do professor Edilson Silva que nesse primeiro bloco deu uma aula para a gente de direito constitucional sobre a história da Constituição Brasileira das várias Constituições e agora o jurista Zeno Veloso. Padre Búlio, então vamos começar com o Dr. Zeno. Primeiro eu quero expressar o prazer enorme em tê-lo conosco Dr. Zeno pela sua toda a sua experiência e por aquilo que a sua figura representa um pouco aqui no nosso Estado foi chamada a Constituição Cidadã. A importância da Constituição de 88. Resumidamente, como você caracteriza esta Constituição pelo fato de ela ser considerada cidadã e da maior importância na nossa história recente? Prazer em grande estar aqui com pessoas que eu tanto admiro ela foi chamada cidadã eu creio por Ulisses Guimarães que tinha sido o presidente da Assembleia Constituinte e cidadã por quê? Apenas um título? Apenas um nome? Não, é porque ela afinal foi o resultado de uma revolução embora não seja uma revolução como essa essas tantas que a gente já vê e viu sangrenta com corpos espalhados pelas ruas não é que ninguém tenha morrido mas não morreram tantos assim como nas revoluções tradicionais historicamente falando mas houve sem dúvida uma revolução nesse país uma revolução que queria o rumo da paz da democracia da liberdade das instituições mais firmes e definidas depois do chamado regime autoritário militar que teve seus méritos teve as suas desvantagens como tudo na vida ao lado positivo e negativo mas havia já um cansaço sem dúvida alguma os próprios militares se diziam já cansados de estarem à frente daqueles negócios todos de Estado em suma houve uma revolução pacífica uma alteração de conceitos e para que fosse normatizado todo esse novo momento era necessário uma carta magna que partisse do povo fosse democrática como realmente foi a Constituição de 1988 cidadã nesse sentido de que ela foi a Constituição da abertura do progresso da democracia ninguém impôs ninguém estabeleceu nada de cima para baixo a discussão foi ampla a maioria às vezes não estava com as melhores opções os melhores caminhos mas era sempre a maioria que havia naquele momento de maneira que a Constituição ela é libertária ela talvez tenha sido uma Constituição com excesso de direitos e alguma carência de deveres com mais aspirações do que obrigações como faz parte de um movimento da época ela é muito minuciosa longuíssima porque as pessoas tinham medo de não ficar ali bem expresso aquele novo momento sobretudo aqueles que sofreram perseguições que estiveram exilados e que precisavam garantir bem aquele novo momento e saber que não haveria mais um retrocesso queriam que aquilo tudo tivesse escrito reescrito várias vezes dito e redito então a Constituição ela é extensa demais longa mas era uma Constituição que refletia ou foi uma Constituição que refletiu uma época foi boa para aquele momento Zeno e Edilson eu queria fazer a seguinte questão a Constituição de 88 nos traz o conceito de democracia pelo menos coloca o conceito de democracia não apenas a nossa democracia como apenas uma democracia representativa mas também uma democracia participativa vocês poderiam explicar um pouco a importância de ser da Constituição finalmente reconhecer a figura de uma democracia participativa e de que maneira isso é colocado na Constituição você diz ela começa no começo no artigo primeiro do parágrafo único tradicionalmente as nossas Constituições diziam é todo o poder emana do povo que o exerce através de representantes que elegem então meramente representativa o parágrafo único mudou e diz todo o poder emana do povo que exerce os representantes que elegem ou diretamente nos termos desta Constituição e vai lá para o artigo 14 da Constituição e estabelece lá a iniciativa alguns instrumentos que eu posso citar a iniciativa popular o plebiscito referendo referendo quer dizer como instrumentos de participação da qual nós já tivemos frutos a mais conhecida de todos é a lei da ficha limpa da ficha limpa que exatamente ela nasceu do processo de lei de iniciativa popular mas também reconhece outras mediações por exemplo os conselhos Zeno poderia explicar um pouco isso quando logo em seguida houve uma abertura para se elaborar em cada estado membro a Constituição do Estado empolgados com aquele movimento de liberdade de conquistas as pessoas acharam que esses conselhos poderiam até ter uma função executiva que causou um certo embaraço na elaboração da Constituição estadual os conselhos são importantes devem permanecer então tem alguns na área federal e alguns na área estadual mas não poderiam ter aquele poder e aquela força que se quis dar na Constituição dos Estados isso também não foi auferido ou conseguido na Constituição federal mas tem de qualquer maneira os conselhos esse papel de aconselhamento o nome mesmo está dizendo o que é que ele faz tem alguns que tem poder deliberativo mas não ao extremo de substituir o poder executivo claro como se quis fazer aqui na Constituição do Estado com algumas emendas que os conselhos seriam até teriam o papel de substituir o próprio papel do governador do Estado por exemplo um conselho ou do próprio legislativo ou do legislativo um conselho de cultura por exemplo ou educação que substituiria a figura do governador como quem devia implementar toda uma política e mesmo do próprio legislativo que estabeleceria algumas bases normativas mas sem esse exagero eu quis mostrar o exagero que não teria lugar para isso há conselhos inclusive alguns com uma atuação bastante preponderante até na execução de algumas metas mas não ao ponto de substituir os poderes regularmente estabelecidos no Estado essa é outra forma também que através da Constituição Federal e repetida nos Estados houve uma participação da população do povo das pessoas ligadas à educação cultura segurança etc mais alguma coisa nesse sentido o senhor Gilson a Constituição na verdade ao lado desse instrumento de participação popular ela trouxe várias conquistas de natureza social na saúde na educação nos projetos de política pública na ordem econômica e social na seguridade social se a gente fosse realmente dizer as conquistas que nós tivemos aí realmente a gente teria de ter mais alguns programas agora a Constituição em muitos artigos exigia que determinados artigos determinados pontos da Constituição precisavam de leis chamadas complementares podemos explicar melhor o que é o que seriam as leis complementares e se de fato ocorreram essas leis complementares e em que nível nesse período todo 88 já faz 30 anos houve um levantamento depois da Constituição Federal por alguns estudiosos quantas leis complementares eram necessárias para tornar efetiva a regra constitucional a lei complementar ela vem para tornar real materialmente falando aquele princípio ideário que o constituinte estabeleceu nem tudo que está na Constituição é auto aplicável embora deva ser cumprido imediatamente mas em alguns casos não é possível esse cumprimento sem que o legislador chamado infracondicional tenha dito vai ser assim assado cozido etc como que uma traz a minúcias a detalhamento o texto pátrio o texto principal e muitas leis já foram editadas e algumas até não foram uma delas interessante que eu esteja lembrando mas aqui quem pode muito me ajudar é o meu mestre doutor Edilson é por exemplo a lei da magistratura que eu acho que até hoje passado todo esse tempo não foi ainda implementada embora esteja em vigor anterior já está trependo a constituição imagina de 1988 a lei orgânica da magistratura deveria ter sido editada logo em seguida porque era para organizar ou detalhar um dos poderes do Estado e talvez quem sabe o mais importante pois até hoje não foi embora tenhamos uma lei é claro mas uma lei que é do ancião regime digamos num regime anterior que não é o novo de maneira que este é um ponto por exemplo para mostrar como ainda foi falha a nossa regulamentação neste ponto mas não é de leis que precisamos a nossa constituição ela por si mesma ela já é extensíssima pela razão histórica que eu falei e há uma uma quantidade de leis enormíssima em vigor no nosso país legisla-se a respeito de tudo e a respeito de nada certa vez eu assisti uma notícia na televisão que dava conta da aprovação da centésima milésima lei brasileira não mas o pior é que ao lado desse excesso dessa abundância dessa alguns dizem até numa palavra um pouco feia um excesso legislativo há também uma omissão eu estou elaborando por exemplo uma apresentação de um livro de um autor em que ele fala da paternidade sócio-afetiva que é um fenômeno do nosso tempo ao lado da paternidade biológica a paternidade afetiva do pai de criação daquele que sente que é pai de uma criança a criança por sua vez reconhece ali um pai é a paternidade é o grande momento do direito de família é tratar da paternidade sócio-afetiva e este autor que se chama Porta Nova é do Rio Grande do Sul ele disse que o que mais o motivou a escrever o livro foi a ausência de legislação era tão óbvia a existência do fato no corpo social e não havia lei que ele se motivou mais ainda a estudar o problema quer dizer no país que há um excesso de leis e que se legisla sobretudo ao mesmo tempo falta legislação sobre pontos capitais no nosso ordenamento é disso isso tanto é verdadeiro o que é que nós estamos vendo é o Supremo Tribunal Federal suprindo a falta de lei e aí sofrendo crítica de tratar de matéria que não seria de competência dele na verdade a gente está suprindo aquela ausência e às vezes até conselhos como o Conselho de Justiça editando normas que às vezes são são normas legislativas quer dizer é um caos nós estamos diante de uma situação de insegurança em vários aspectos e também numa insegurança do ponto de vista institucional e legislativo porque inclusive a Constituição ela reclama não só apenas a lei complementar fala-se muito na lei complementar mas existem muitas matérias que dependem de lei simplesmente de lei lei ordinária a diferença é a importância sobre a matéria que o constituinte deu porque a lei complementar ela trata de matéria essencialmente constitucional e o quoro é especial de maioria absoluta enquanto a lei ordinária trata de qualquer outra matéria nós tivemos por exemplo já para falar na nossa área a imunidade do advogado elevada a função essencial à justiça no artigo 133 da Constituição que garante a inviolabilidade do advogado no exercício da sua profissão foi colocada uma lei uma vírgula nesse artigo que não tinha isso disse depois o Bernardo Cabral senador que foi relator da Constituir e colocou-se ali um senador colocou na forma da lei então aquilo parou automaticamente tornou uma norma não auto aplicável e ela se talvez tornasse aplicável quando foi aprovado o estatuto da advocacia e da OAB em julho de 1994 então realmente a gente precisa de algumas leis e outras que não se precisa estão sendo editadas exageradamente editadas agora me parece que agora estão acontecendo de uma forma extremamente frequente projetos de emendas constitucionais as famosas PEC o que que está acontecendo por trás de todo esse volume de emendas constitucionais que estão ocorrendo na nossa Constituição será que não está de alguma forma se perdendo aquela aquela marca inicial da garantia dos direitos sociais das minorias enfim daqueles que são os menos os menos aquinhoados do nosso país o que que você me diz para a nossa sorte o Congresso age com muita demora parcimônia e dificuldade para aprovar emendas constitucionais pela necessidade de um coro especial votações em vários turnos etc graças a Deus porque nós já temos uma quantidade enormíssima de emendas já aprovadas nossa Constituição já é longa extensa e se fosse comparar somar as emendas que a ela se agregaram já teríamos aí umas duas ou três constituições numa só mas o mais grave é que se formos somar todas as propostas de emenda constitucional que temos no Congresso Nacional nós teríamos que ter umas cinco constituições em cima dessa para regular toda essa matéria o nome disso é falta de seriedade de respeito o nome disso é querer dizer que fez alguma coisa o nome disso é fazer com que os assessores produzam alguma coisa para dizer que eles merecem os salários até muito altos que recebem e são muitos esses assessores eles fazem emendas a respeito de tudo do que você imaginar e propõe aquilo e o que é pior para apresentar a emenda a necessidade de um certo número de assinaturas mas há também uma praxe no Congresso Nacional que se estende às Assembleias Legislativas e até às Câmaras de Vereadores que é a seguinte olha eu vou assinar apenas para encaminhar eu não tenho compromisso com isso que você está propondo mas já que você também vai assinar na minha eu vou assinar na sua e a pessoa acaba tendo sem nenhum critério aquele número mínimo para apresentar e aquilo fica tramitando entulhando a pauta nós temos que ter muito cuidado com isso legislar é uma arte e nós não temos um poder legislativo preparado o que é pior para legislar esse é um assunto que merece ser aprofundado no terceiro bloco é grave né vamos então para um breve intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco do PCNB falando hoje sobre a Constituição Federal Brasileira você pode participar através do whatsapp do 988023444 aqui conosco o professor Dilson Silva membro da Comissão de Justiça e Paz e ex-presidente do AB Pará e Zeno Veloso que é jurista e também participou do processo de como assessor da Constituição Federal voltamos com o terceiro e último bloco do PCNB falando sobre a Constituição Federal Brasileira temos aqui dois convidados mais do que especiais que é o jurista Zeno Veloso que foi assessor constituinte ajudou na Constituição desse instrumento e o professor Dilson Silva que vem de ser professor de Direito Constitucional e membro da Comissão de Justiça e Paz ex-presidente do AB e tanta coisa Padre Bruno tanta coisa a grande pergunta que eu tenho para vocês dois é a seguinte até que ponto a nossa Constituição está sendo obedecida está sendo observada está sendo praticada no nosso país eu creio que a nossa Constituição ela tem sido reiteradamente e lamentavelmente desrespeitada eu costumo dizer que há um problema de cultura que vem desde a nossa formação histórica patrimonialista confundido que é público que é privado e acha que a sua vontade deve prevalecer sobre qualquer obstáculo legal que se apresente na sua frente e assim tem acontecido com a Constituição o que nós temos visto e a história relata é que cada governante cada presidente que sentou na cadeira de presidente da República trazendo a sua política boa ou má trazendo a sua política pública que gostaria de colocar encontrando um obstáculo na Constituição qual era a providência imediata muda a Constituição altera a Constituição agora nós estamos vendo por exemplo a reforma trabalhista tem algo de bom mas também tem algo de ruim e tem algo que respeita a Constituição e tem alguns itens vários que não respeita a Constituição e que será objeto de necessariamente de alguma ação direta de inconstitucionalidade promovida por quem tem competência para fazê-lo então isso faz com que até a própria o próprio cidadão se torne assim meio cético com relação a tudo quanto está estabelecido na Constituição e aí eu digo que cabe a nós e aqui é um veículo importante para isso para levar a sociedade a consciência disso e que tenha ela certeza e conhecimento de que ela dispõe de uma arma importante que é para chegarmos a essa mudança necessária de consciência que é o seu voto porque exatamente a partir do voto que é a arma individual de cada cidadão é que nós vamos escolher os nossos representantes e aí se nós pegarmos as revistas semanais desta última semana os comentários sobre a representação política brasileira sobre o nosso Congresso Nacional é lamentável Zeno a Constituição Federal Brasileira pelo menos em alguns aspectos tem sido cumprida e bem cumprida embora em muitos outros não seja mas eu diria que olhar o lado positivo na questão das liberdades das garantias nós estamos vivendo desde 88 sem nenhuma quebra mais evidente um período de paz institucional democrática não está se falando em golpe e nem há clima para isso então nessa parte de liberdade de garantias de manter a integridade dos poderes a liberdade e autonomia entre os poderes isso está mantido o problema é que há muito casuísmo vamos mudar o princípio de que não há reeleição muda então já permite a reeleição eu acho que um dos piores males do Brasil é a reeleição porque seja corrupção permanência continuidade exagerada perpetuação o congresso nacional pelo menos pelo que diz todo mundo está completamente desprovido de qualquer representatividade chega-se até a dizer que o grande eleitor que o grande candidato este próximo ano vai ser aquele que disser eu não sou político estou chegando agora eu não tenho nada para trás eu não tenho para dizer nada para vocês do que eu fiz tem gente que já está utilizando desse discurso é uma boa campanha mas será que isso vai adiantar o povo está preparado para mudar esses representantes quantos deles já não eram tidos e havidos como despreparados incompetentes corruptos e foram reeleitos e serão de novo agora por exemplo houve essa votação a favor do senhor Temer que só em ele ter recebido aquela pessoa a altas horas aquilo tudo já é só aquilo já é um motivo de grande desgaste mas foi muito bem mantido lá não vamos processar não deixa para depois etc e aí comentou-se aqui na imprensa que um deputado teria dito mas por que você votou a favor disso você não sabe que o povo está contra e gostaria que fosse aberto o processo o senhor não teme a sua eleição aí o sujeito teria dito eu li isso no jornal não quando chegar na minha época de eleição eu pego uma grana e resolvo com o meu eleitorado quer dizer quanto isso continuar a que nível chegamos a que nível chegamos aí alguém diz este congresso é o retrato do povo o povo não sabe votar e elege esse tipo de gente que está aí e aí vem o inverso quer dizer mas até que ponto o povo está sendo realmente educado orientado mas os jornais estão dizendo as revistas mas há uma massa enorme nesse país que não lê jornal que não vê revista e que só vê televisão para acompanhar novelas ai Edilson nosso problema quem sabe é cultural parece é cultural acho que será que não tem caminho para mudar essa situação fala Edilson o caminho começa a educação o caminho começa a educação você viu o que diz professor sem educação se não houver uma revolução na educação e a nossa história pátria revela que essa classe essa elite dominante ela não não tem interesse em investir para manter se não poder então a educação porque que essas propostas de reformas políticas por exemplo o que nós estamos vendo agora aí essa reforma política com aprovação deste distrindão que vai ficar pior do que está de lista fechada é aquele orçamento de mais de quase 4 bilhões já é um processo para garantir a reeleição de todos esses um parênteses fala-se no desejo de uma constituinte específica para a reforma política o que vocês acham disso? eu acho perigoso a partir do momento de como ela será convocada e por que será convocada porque necessariamente ou historicamente a constituinte ela nasce da própria é um produto espontâneo que vem surgindo da necessidade de um momento histórico e chegamos a ela o que você acha? rapidinho para a gente voltar em outro assunto para acomodar situações como está aqui é muito difícil a constituinte exclusiva ela tem o mérito de que aquelas pessoas primeiro tem que ter uma eleição popular não é nomear constituinte estou me referindo a uma eleição para escolher uma assembleia nacional constituinte e cujo objetivo é elaborar a constituição e sim encerrar a sua atividade porque aí não estariam votando em causa própria quando o constituinte vai permanecer como legislador ele está pensando no bolso dele na situação dele na próxima eleição e não na próxima geração como se diz então pelo menos o constituinte próprio e exclusivo tem aquela vantagem ele foi eleito para aquilo acabando o trabalho dele e apresentado o texto ele vai embora para casa pode até se cair ainda está para um outro mandato para uma outra atividade mas naquele momento encerrou a atividade o problema da constituinte continuar como poder legislativo é que as pessoas que estão votando a constituição estão votando também a sua vidoca o seu futuro político a sua mas é o problema é que essa terminologia exclusiva não é no sentido que o meu querido amigo Zeno Veloso acabou de falar o que nós temos no congresso eles estão exclusivos para fazer a reforma política eu não estou falando dessa não é essa eu ressaltei não é essa a hipótese que você falou com essa hipótese necessariamente nós estamos todos nós que em igualdade de pensamento e de desejo o perigo é essa exclusiva que tem sido tratada e pensada no congresso nacional infelizmente isso não vai ocorrer com esse congresso que temos aí uma perspectiva corporativista de definir seus próprios interesses e tudo aquilo que você fala lamentavelmente é uma outra pergunta e depois a gente gostaria de entrar um pouco que caminhos nós podemos mostrar para o nosso povo para entrarmos num processo de mudança tem algumas propostas de emenda de emenda da Constituição que tem um um desejo de retrair de tirar direitos das pessoas de minorias enfim direitos já adquiridos pela Constituição está havendo esse movimento de diminuição de direitos adquiridos os direitos fundamentais não podem ser diminuídos pelo menos do ponto de vista teórico numa emenda constitucional a não ser numa nova constituinte que seria aquela tal exclusiva que teria direito de mudar tudo que não é o caso que não está sendo convocado agora este poder constituinte que nós temos aí com este tipo de congresso que nós temos aí é um poder constituinte de segundo grau não é originário não tem o poder constituinte que teve a Assembleia Nacional constituinte e ele pode mudar essa constituição ela inclusive toda de ponta a ponta criar até uma nova constituição mas respeitando entretanto o que a gente chama núcleo duro ou cláusulas pétreas que são aquelas fundamentais das direitos e garantias até do princípio do direito adquirido mas fora esse núcleo duro há entretanto um grande gama de caminho a ser percorrido em que se pode tirar algumas garantias e alguns direitos que não façam parte desse tal núcleo duro aí o perigo o problema é que há tantas emendas constitucionais já aprovadas que retalharam a constituição que tornaram ela como se fosse um frankstein digamos assim aliás frankstein não é o bicho que surgiu é até o médico que imaginou mas vamos dizer chama-se na prática isso uma frankstein um bicho um unicórnio uma coisa assim fora de qualquer propósito porque são tantas as emendas que desfiguraram a unidade do texto a simetria a coerência nós temos que ter muito cuidado com essa quantidade enormíssima de emendas constitucionais porque duas coisas fazem mal para uma sociedade a falta de leis para regular certos assuntos e o excesso legislativo porque torna quanto mais lei mais atraso pelo menos eu entendo assim e nasceu uma maneira de pensar na sociedade atual das diferentes classes corporações de que quando tem algum direito que teme ser violado por ser tratado por lei ordinária aí conseguem através do parlamentar ou através das próprias associações encaminhar projetos de emenda constitucional para tudo colocar na constituição é aquele sentimento que eu falei há pouco que surgiu lá na constituinte coloca na constituição para garantir para não mexer ou fica mais difícil de mexer aí acaba sendo uma constituição que vira uma coxa de retalhos a nossa constituição ela procurou proteger um pouco mais o seu corpo normativo do que as constituições anteriores e as constituições anteriores consideravam a cláusula métria esse núcleo duro apenas a federação e a república sim era menor e agora não é extensíssimo o tal núcleo duro sobretudo das garantias fundamentais e direitos essenciais sobre alguns pontos tem dúvidas que sejam não cláusula pétrea mas a tendência é até acrescentar mais esse espaço para dizer que é aliás só o artigo 5º que é sem dúvida alguma cláusula pétrea os direitos e garantias fundamentais é o maior e mais extenso do mundo inteiro é aquilo que eu disse talvez a constituição tenha estabelecido mais direitos que deveres mais benefícios do que ônus isso foi fruto da época e ainda com essas emendas todas que vieram que desfiguraram a constituição nós temos que ter mais cuidado com isso ainda e o fato é que se pegou matérias que não eram até a ser tratada por legislação ordinária que foram alçadas na constituição e elas ganharam a força de constituição a força constitucional e aí realmente muitas coisas não podem ser tocadas então é necessário quase a nossa esperança isso tem que fazer para mudar eu bato sempre educação filândia e outros países que investiram na educação mais nem um investimento maciço desde o início para a formação de pessoas capacitadas para tocarem os interesses da nação os interesses do Estado nós temos lamentavelmente continuamos ainda repetindo a mesma coisa problema de educação problema é educação e ninguém investe nisso ninguém investe é isso Padre Bruno fazer uma pergunta nós temos só mais de dois minutinhos Padre Bruno fazer a pergunta para você já considerar o momento final do programa infelizmente então nesse último ponto que perspectivas nós temos para o amadurecimento que eu falo mesmo amadurecimento político da nossa população da população de uma forma geral para que ela não seja tão manipulada como infelizmente hoje percebemos de tantas maneiras essa manipulação por conta de garantia de interesses exclusos de interesses inomináveis que caminho nós temos nós falamos em educação podemos aprofundar um pouco isso aprofundar não dá muito só já um minutinho a base é essa enquanto o nosso povo não tiver um acesso a leitura a educação ao conhecimento do que acontece minimamente vai continuar votando nessas figuras que estão aí que são realmente um retrocesso um atraso pelo que nós estamos vendo não vai haver melhoria sucesso desenvolvimento com analfabetismo com desorientação com desconhecimento dos fatos no nosso estado do Pará 90% das crianças em idade de creche estão fora da creche começa por aí começa por aí se a gente não cuidar do broto como é que vai acontecer aí está a semente do nosso futuro se nós não adubamos essa semente com educação com assistência social com toda uma política pública voltada para o desenvolvimento da capacidade dessa criança que vai ser jovem vai ser o futuro dirigente de uma nação nós continuaremos parados na história com o povo tomado de uma indiferença e procurando buscar vantagem nos momentos da eleição essa é a grande realidade tanto que nós tentamos nós estamos sempre alertando para que não se deixe levar por promessas ou por ofertas pela dentadura pela camisa de futebol pelo tostão para pagar uma conta então nós temos de fazer um movimento nacional pela educação como outros países que fizeram e que avançaram para o progresso e um progresso que reverterá de benefícios completos para uma sociedade tão carente como a nossa não podemos não podemos absolutamente perder a esperança sim isso não isso por isso que nós estamos discutindo exatamente nós temos que permanentemente despertar a consciência todos temos o dever de investir naquilo que é o caminho da mudança para garantir a dignidade para todos é isso que nós queremos né que as nossas leis possam ser expressão realmente de uma vontade popular madura e isso nós alcançaremos investindo na educação a educação desde os primeiros anos de vida e que vai se estendendo mas podemos também cada um de nós pode fazer alguma coisa pode fazer aquilo que estiver ao nosso alcance e naquilo que pudermos interferir influir para que os governos deem prioridade à educação para que possa ocorrer uma verdadeira revolução da educação esse é o caminho que esse seja o legado que nós possamos deixar para os nossos filhos queremos então agradecer a presença muito especial do Zeno Veloso professor muito obrigado por sua presença graças a Deus obrigado Dilson Silva mesmo da comissão justiça e paz muito obrigado por vocês estarem aqui conosco infelizmente terminou mais a expressão do bem super especial que estamos ter contribuído para refletir acerca da nossa constituição nosso instrumento máximo uma carta magna do Brasil nosso muito obrigado até o próximo Pensando Bem